Situação crítica na diplomacia brasileira, o país perdeu o direito de voto no Tribunal Penal Internacional por causa de dívidas com a instituição. A falta de pagamentos ameaçam outras atuações do Brasil no exterior. Os cortes no orçamento para a política externa transformaram o Brasil no quarto maior devedor das Nações Unidas. A dívida brasileira, acumulada desde 2012, chega a 184 milhões de dólares, quase 480 milhões de reais. Na quinta-feira passada, o país perdeu o direito de voto no Tribunal Penal Internacional por causa de uma dívida de 6 milhões de dólares, ou com mais de 15 milhões de reais. Localizado em Haia, na Holanda, o tribunal julga crimes de guerra e contra a humanidade. O Brasil também corre risco de ficar fora das votações na Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação e Cultura. Para impedir isso, terá que pagar até novembro ao menos 4 milhões e 700 mil dólares de uma dívida de 14 milhões de dólares com a entidade. Os débitos brasileiros incluem ainda 87 milhões de dólares para operações militares de paz. O país lidera, desde 2004, a missão da ONU no Haiti. Traz desprestígio, mas também traz uma indagação sobre como que andam as finanças do país que não conseguem pagar contribuições que países menores conseguem. Além de organismos internacionais, o Ministério das Relações Exteriores enfrenta dificuldades financeiras também com embaixadas. Há relatos de problemas em pelo menos nove países, algumas delas com dificuldades até de pagar contas básicas, como energia e internet. A participação do Ministério das Relações Exteriores no orçamento do governo federal caiu de 0,5% em 2003 para 0,27% no ano passado. Um contraste em relação ao período de 2003 a 2010, quando o país abriu 68 novas embaixadas e consulados. Seria bom agora, a partir dessas dificuldades atuais, ter uma atitude de mais sobriedade, de realismo, diminuir o número de representações, mas aumentar a eficiência daquelas que, de fato, são relevantes. Ayrton Soares, boa noite. Quando o caixa brasileiro está baixo, é isso mesmo? Priorizar e diplomacia fica um pouco para lá e depois paga? Esse é o grande equívoco. Eu não consigo entender como é que este governo deixou de cumprir esses compromissos internacionais. Porque, no contexto das nações, a gente é respeitado na medida que pode participar dessas instituições, como a Corte Internacional de Aia, o MESCO, enfim, todos os organismos que a ONU tem e você tem que colaborar para que eles sejam mantidos. Esse dinheiro não é para pagar ninguém, é para manter a atividade da Organização das Nações Unidas. É o caixa, nós somos sócios lá. Agora, se nós somos sócios lá e não damos a nossa parte, como que a gente explica isso? Não tem como explicar. Quando eu vi esses números, eu fiquei estarecido. Acho que é injustificável, não pode o governo deixar de aplicar dinheiro nessa área. E, olha, pode parecer que seja muito dinheiro, tendo em vista 184 milhões de dólares, mas isso no correr de seis anos de atraso, que vem acumulando isso. Quer dizer, não é uma coisa, não é uma sangria que se faz contra o país. Isso é negligência, incompetência, sem dúvida nenhuma, na gestão pública. Marco Antônio Vila tem uma pergunta aqui do Tiago Mendes. Foi excesso de gastos do governo Lula ou a austeridade da presidente Dilma? Não, me parece que é uma questão de excesso de gastos. A própria reportagem destaca que foram abertos nos últimos anos, nos últimos dez anos, 68 embaixadas e ou consulados brasileiros. É que, no caso das Antilhas, aqui na América Central, no caso das Antilhas, o Brasil, em certo momento, tinha maior representação diplomática em embaixadas e ou consulados do que a Inglaterra, que, tradicionalmente, desde o século XVI, tem presença naquela região. E isso por quê? Porque havia um delírio colocado pelo presidente Lula que o Brasil queria ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Esse delírio não começou com o Lula, já veio de antes. Mas ele delirou, ele saía da presidência e disse que seria secretário-geral da ONU, em 2011, ou presidente do Banco Mundial, ele não queria nada. No fim, nem síndico ele seria eleito em São Bernardo do Campo. Mas, porém, imaginava tudo isso. Então, gastou uma fortuna em áreas que não precisava. Então, é uma situação vexatória. Você tem hoje o Itamaraty, não consegue passar água, luz, internet, tem problemas de aluguéis, no caso, quando não tem imóvel próprio. Então, é uma situação extremamente desagradável e humilhante para o país. No caso da Corte Internacional de Aia, por exemplo, mas não só, a presença também na Unesco, isso não precisava ocorrer. Falar que falta dinheiro e tal. O orçamento do Itamaraty, como foi demonstrado na reportagem, é 0,27% do orçamento da União. Portanto, o problema não é aí. Houve um excesso da abertura de embaixados e consulados. Se tivesse um pouco, como bem colocou o embaixador e ministro, Rúmes Recupro. Você pode ter muitas vezes, em certos locais, uma embaixada que ela representa os interesses do Brasil em três, quatro, cinco países, como outros países também fazem. Houve um equipe, se gastou muito, então é necessário reorganizar o Itamaraty, né? O Ângelo Miranda aqui pelo Twitter, o principal organismo que o Brasil está preocupado será o Mercosul e o seu fortalecimento? O Mercosul não é um desastre. Foi um erro. Nós amarramos o burro no lugar errado com a Argentina, que está numa crise econômica dos diabos. Nós temos um acordo bilateral, o Brasil, com Israel, e dois aguardando sanção, Palestina e Egito. Evidentemente, esses não são países que têm importância econômica, que o Brasil precisa. Tem países que têm 20, 30 acordos bilaterais. Além disso, o eixo econômico se transferiu do Atlântico para o Pacífico. Nós estamos apostando no cavalo errado. Eu já acho que o Mercosul foi um grande avanço na diplomacia brasileira. Reunir esses países do Cunissul para formular uma política econômica que possa atrair investimentos, garantir mercados, foi muito acertado. O problema é dar a esta política consequência. Com a estabilidade no governo argentino, começou a desmoronar esse processo. A entrada do Paraguai ou não, tudo isso trouxe dificuldade para o Mercosul. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse desenvolvimento do Cunissul, através de partidos que podem ter políticas aduaneiras afins para facilitar o seu comércio, vamos lembrar que a Argentina é o terceiro mercado brasileiro. Terceiro mercado brasileiro. China, Estados Unidos, Argentina. Não vamos esquecer nunca disso.